E aí galera, beleza, como é que vocês estão meus amigos? Hoje aqui vamos falar do seu Sérgio Moro que está fugindo do país e que já está mentindo sobre o seu novo emprego. Eu quero mostrar pra vocês com base no histórico do próprio ex-juiz como ele pode ser perigoso para a justiça brasileira. Também vamos trazer novidades sobre a presidência da Câmara, saíram as coisinhas no dia de ontem, vamos falar sobre eleições, vamos falar de um episódio bem interessante que ocorreu ontem envolvendo o Ciro Gomes e o Flávio Dino e também umas coisinhas da CUT que dá pra mostrar bem como a esquerda funciona. Mas o carro-chefe do dia de ontem foi o senhor João Dória. Até a grande mídia ficou de boca aberta porque ele não esperou nem 24 horas pra decretar que o estado de São Paulo vai regredir e vai voltar para a fase amarela. Quero mostrar isso pra vocês, mostrar também a questão do FHC, umas questões do Bruno Covas, um pouco aí do Eduardo Paz no Rio de Janeiro, teve aí também ontem um ataque à aula da USP, que o Lewandowski estava lá participando, um ataque na Embraer e nosso primeiro assunto do vídeo de hoje, na verdade, é sobre Criciúma. Durante a madrugada de ontem teve aí uma ação coordenada de criminosos, algo muito sério. Não tem muita informação ainda, mas eu quero mostrar pra vocês, para os que ainda não viram. Gente, foi coisa muito séria mesmo, teve vários vídeos, inclusive, rodando na internet e vejam só, Conexão em Política aqui notícia que assalto de grandes proporções aterroriza Criciúma nesta madrugada. Moradores são feitos reféns e polícias de outras cidades são acionados. Pessoal, os vídeos que passavam, teve uma hora que passou um comboio de mais de 10 carros, juntos. Gente, sabe aquele negócio assim que parece um cano gigante que o cara bota assim nas costas, parecendo um filme do Arnold Schwarzenegger? Não quero falar o nome do negócio, né? Faz um bang bang gigante. O cara tava com um desses no meio da rua, assim, ó, dando assim, ó, sabe? Vídeos. Foi algo assim assustador, que você viu que foi de forma completamente orquestrada e parece que teve motivo. Eu quero mostrar pra vocês. Envolve aí, sabe, uma ocasião, possivelmente um vazamento de alguém, talvez até da força policial. Mas vejam só aqui, ó, tem aqui alguns vídeos só pra mostrar, uns recordes de vídeos, não vou mostrar o vídeo. O Alan, que mesmo do Santos compartilha, ele fala, ó, fizeram vários reféns e assaltaram um banco em Criciúma. A cidade, é, você, a cidade, você, noite infernal. Foi meio sem sentido a frase do Alan. A população desarmada não pode fazer absolutamente nada, só filmar. Diversas pessoas, aterrorizadas em suas casas. Você viu, carros nas ruas. Outra coisa que também aconteceu, eles pegaram garis, colocaram em alguns locais da rua para impedir o trânsito de carros. Basicamente, usando gente como refém mesmo, para tentar articular todo o plano desse pessoal. Gente, foi algo gigante. Peço que vocês, quem quiser ver interesse, vai lá e veja um vídeo. E é pra vocês verem. Os criminosos, ao saírem, jogaram dinheiro no chão. Várias pessoas foram lá e pegaram. Mas aí você vê como são as coisas, né? Bem complicado. É difícil. Muita gente fala assim, pô, por que não devolve o dinheiro? Realmente deveria ser o melhor, não sei se não posso falar, comportamento que o ser humano deveria ter, mas você vê a magnitude do que aconteceu quando os criminosos, gente, foram vídeos e vídeos de notas e mais notas no chão. Foi algo assustador mesmo, assustador. É difícil mostrar pra vocês sem poder mostrar vídeos. Acho que vocês entendem o porquê eu não vou mostrar. Mas, cara, foi algo assim inacreditável. E só pra passar um assunto rápido, porque não tem muita informação. Aparentemente, a polícia, inclusive, até já conseguiu encontrar quatro dos criminosos envolvidos, mas foram muita gente. Só que o Silvio Grimaldo trouxe a informação interessante, que foi isso daqui, ó. A informação que eu tenho é que a P2 já havia informado que haveria novo cangaço em Criciúma e o comando ignorou por covidices. E dois terços do efetivo do 28º Grupo de Artilharia de Campanha, que fica em Criciúma, está em treinamento no Rio Grande do Sul e só retorna à cidade na quarta. O pessoal parece que já sabia, sabe, que o comando da Polícia Militar não estaria, sabe, em seu efetivo completo. Dois terços dos policiais não estavam na cidade. Olha só, né? Olha tudo como aconteceu. Muito estranho isso. Muito estranho mesmo. Vamos esperar aí, né, as diligências policiais, investigações, para ver se teve participação de alguém que poderia ter informações privilegiadas. Pelo menos é o que tudo indica. Mas vamos falar agora do Sr. Fujão. Realmente, Sérgio Moro está fugindo do país. O próprio Globo aqui, Lauro Jardim, nos informa que Moro vai morar em Washington. Vejam só, né? Já tinha havido aquela historinha lá primeiro, da Rosângela? Não. Questão de segurança. Acho que devemos deixar o Brasil. Você deve entender, né? Isso, aquilo, outro, blá, 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 ti, ti, ti. E agora nós estamos vendo aí. Lauro Jardim informa que no contrato que Sérgio Moro fechou com a consultaria, Álvares e Marçal, para atuar como diretor de complice, está prevista a ida do juiz e ex-ministro para morar com a família em Washington. A ideia é que Moro permaneça cerca de um ano na capital americana, mas vindo constantemente ao Brasil, se a pandemia deixar. Olha só. Gente, no Brasil, todo mundo vendo, sabe? A fofoca rola solta. Moro já fez o que fez. Imagina Moro no exterior. Eu não coloquei aqui o print, mas a Ilona Zabó estava ontem, inclusive, no debate interamericano. Aquele grupo lá do FHC, todo aquele pessoal bonito e cheiroso. Não sei porquê. Houve uma matéria lá, que lá para o norte do país, alguns procuradores estavam sendo capitaneados para suas vagas por patrocínio midiático do Soros. Soros estava lá investindo pesado na campanha de marketing. Eu me pergunto se Moro está indo lá fazer, sabe, um curso avançado com Soros ou se é Moro que está indo lá para ensinar como que se cria uma mídia estilo antagonista para realmente ajudar a esquerda de lá. Vai vendo como são as coisas. Mas o mais interessante não é isso. Porque tem provas do passado de Moro que você vê como se encaixa com o que está acontecendo. Uma coisa aqui que vale a pena a gente relembrar, se lembra lá no dia que Moro se demitiu, né? Mas hoje a narrativa é diferente, que ele foi fritado pelo governo. Então, quando ele se demitiu, ele foi lá correndo para a Globo, vazar prints, falando para aquela Zambelli, ó, prezada. Não estou à venda. Será que não está à venda? Sério mesmo? 750 mil para trabalhar para o empresário envolvido em corrupção, coisas que envolvem minérios, diamantes lá da África. Aí agora você... Inclusive, para trabalhar para o ex-ministro da Dilma e o amigo do Boulos. Aí agora, consultoria norte-americana, nos Estados Unidos, Washington, vida mansa. Mas ele não está à venda. Ele não está à venda, né? Está todo mundo vendo. Está todo mundo vendo. E aí, olha só que interessante. Essa fala aqui do Flávio Mock. Ele fala o seguinte, ó. Sérgio Moro, de ídolo nacional anticorrupção, decaindo para candidato possível anti-Bolsonaro, porque, ui, 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 rachadinha do Flávio, até virar consultor da administradora judicial Odebrecht. Faltam quantos dias para o antagonista e a Cruz Oé começarem a passar pano para Odebrecht? Calma, calma. Para o Felipe Juvenil Moura, Brasil, dizer que blogueiro de crachá do Odebrecht é uma delícia, não tem nada de errado. Está sofrendo ataque de hordas bolsonaristas. Para a turma, não tem um corrupto de estimação, dizer que, veja bem, veja bem, Odebrecht foi quem denunciou tudo, é um aliado no combate à corrupção, sabe que até filminho da rideira do Andrade Gurtier é muito bem feito e tal. Entendeu, né? Até começar a defender todas essas empresas. Eu nunca tinha entendido que tentar bancar o pensador independente é algo ruim. Jurava que era a teoria da conspiração do Olavo. Achava bonito quando alguém se dizia livre pensador ou defendendo as ideias e não pessoas. Às vezes, até dava valor quando alguém dizia buscar outras fontes. Olhe o Sérgio Moro. Apenas olhe o Moro. Toda vez que tentar parecer limpinho para seus amiguinhos de redes sociais. Esse pessoal quer parecer limpinho o tempo todo, eu sou independente, eu sou isso, eu sou aquilo. Veja o Sérgio Moro, veja o que criou, veja o que se tornou o antagonista da Cruz OE. Realmente um puxadinho que não vai demorar muito até defender a Cruz OE. O Cruz OE, não desculpa, Odebrecht. Realmente não vai demorar muito. Porque no dia de ontem, vejam só, live dos antagonistas, live maravilhosa do Felipe Moura Brasil e do Mário Sabino, eles falam o seguinte, ó. No papo antagonista desta segunda-feira, Felipe Moura Brasil e Mário Sabino comentaram as tentativas de descredibilizar o novo trabalho do ex-ministro que vai atuar na iniciativa privada. Já estou invertendo na narrativa. Não, olha só, as pessoas querem descredibilizar o Sérgio Moro. Não, não é isso. O cara é o melhor juiz da galáxia, sabe? Não, como vocês se atrevem, sabe, a não rezar para o nosso santo Moro? O pessoal, né, não perde tempo. O tagoente já está lá fazendo aquele lobby pesadíssimo, mas pesadíssimo mesmo. Só que olha só que interessante. Olha que interessante. Delatores criticam a entrada de Moro em consultoria que nega a atuação de ex-juiz em caso Odebrecht. O anúncio de Moro, como sócio direto Návarez e Marçal, consultoria que atua no processo de recuperação judicial do grupo Odebrecht, não foi bem recebido por boa parte dos delatores da empreiteira. Para executivos e advogados que atuaram no acordo firmado com o Ministério Público, o ex-ministro estaria usando a operação que conduziu como juiz para se favorecer. Avar, avar, é, não, será que foi isso mesmo? A gente ainda questiona, né? Questiona, pela... A coluna, o executivo minimizou as críticas sobre a chegada de Moro e disse que a resposta está sendo bem recebida. Olha só. Recebi tantas mensagens hoje que não consegui ver tudo, mas tivemos um retorno muito positivo, tanto dos nossos clientes atuais quanto daqueles com quem já trabalhamos e mantemos relações. Ué, o que vocês esperavam, gente? Está indo lá o ex-juiz do Ministério Público, mas todo mundo, os amiguinhos lavajatistas, que atua de forma completamente questionável, sabe? Não, e os criminosos e pessoas que vão contratar advogados caríssimos vão achar ruim. Não, o Moro está vindo, ai, que horrível, eu não quero mais trabalhar com você. Gente, é um convite. É um convite para todas essas empresas. Falar, cara, é a minha chance agora de recuperar meu dinheirinho. Meu dinheirinho que eu ia ter que pagar, eu não vou precisar pagar. Moro vai me ajudar. Moro vai passar os contatinhos todos. Pelo amor de Deus. Óbvio que o pessoal vai achar bom. Óbvio. E aí, Renato mesmo comenta, ó, fazendo a coisa certa sempre. Ajude a criar um Estado policialesco, quebre companhias com a ajuda do ativismo judiciário e depois se associa a uma consultoria de recuperação de ativos. Stonks. Dê publicidade para o seu contrato de trabalho. E aí até o próprio Renan Calheiro fala, ó, o Sérgio Moro mudou de lado no balcão. Agora é só se o consultor de uma firma americana que ajuda Aldebrecht a sair da confusão em que se meteu ao ser condenada por ele mesmo. E aí Sérgio Moro primeiro atira a flecha, depois vai lá e desenha o alvo em volta. Gente, basicamente, o que é que tá acontecendo? O Moro, ele trabalha, ele condenou Aldebrecht e aí agora ele conhece todo o processo, ele tava lá na Lava Jato e ele agora tá na empresa que faz a recuperação judicial do Aldebrecht. E aí agora? É muito difícil dele chegar lá e explicar, porque ele tá lá pra explicar estratégias, como lidar com o Ministério Público. Ele vai pegar todo o know-how que ele teve, um dos juízes do caso, e falar, ó, cara, não, a gente sabe ali, ó, lá no caso quando a gente julgou, talvez, se você tivesse seguido por aquele caminhão na defesa, podia ter sido melhor. Então, vai por esse caminhão aqui, ó, e tem um juiz, cara, que ele adora beber um uísque que só vende no Japão. Vai lá, sabe? Compre aquele uísque, conversa com ele, vai lá, vai no jeitinho. Ali é o caminho pra você conseguir resolver seu problema. Parece muito abstrato, imaginário, isso daí? Parece muito abstrato? Mas calma lá. Aí, olha isso daqui. A gente vai desmentir o Moro com o próprio Sérgio Moro. Moro foi às redes sociais para dizer que o trabalho não é advocacia e que não atuará em caso de potencial conflito de interesses. Gente, ele não precisa atuar. Não precisa atuar. É na mesma empresa. Os caras só precisam pegar o telefone, que é o telefone. Ô, Sérgio Moro, me diz uma coisa aqui, cara. Eu tô com um problema ali na 13ª vara de Curitiba. Eu sei que tu é o juiz de lá. Tu pode me informar quem é o judio responsável? Qual é a melhor pessoa pra eu tratar? Porque eu tô tendo um problema, não sei o quê. Ah, é pra tratar com fulano? Não, beleza, beleza. O Moro não atuou. O Moro não atuou, mas passou a informação, né? Tô pra uma pau da mina. No máximo, o Moro manda o zap, né? Ô, fulano, ó, o cara aqui da empresa é brother meu, brother. Ele vai te ligar, beleza? Eu vou te passar aqui o contato dele. Responde ele, na moral. É do nosso, é do nosso. Me ajuda. E aí, como é que tá o pai? Como é que tá a mãe? E a família? E o tio? Ah, tá. Rapaz, me diz uma coisa. Como é que tava aquela investigação que eu deixei aberto? Ah, beleza, beleza. Parece longe de acontecer, mas não. Moro, ele não vai atuar, ele não vai atuar, né? É óbvio. Será que ele não vai atuar? Ah, vou mostrar para vocês o histórico de Sérgio Moro como juiz. Ele mesmo se desmente. Nós identificamos no mercado que Moro buscava uma posição na iniciativa privada e o procuramos. Essa intenção já coloca a visão de que ele vem para o mercado privado para fazer uma história dentro da área. É uma história. Vai revolucionar a forma como as coisas são feitas. E aí, eu quero mostrar para vocês essa matéria do dia 4 de setembro de 2017. Isso daqui é o que é Sérgio Moro, sabe? Isso daqui é a coisa mais importante que você precisa saber no dia de hoje sobre Moro e o novo emprego dele. Era uma matéria que envolvia, inclusive, a delação de Rodrigo Tacla Duran. Mas não, vocês já estão gostando de saber o que é. Mas olha só, veja. Moro poderia ser impedido de julgar ex-advogado da Aldebrecht. Ele poderia ser impedido? Por que ele poderia? Alguém entrar na justiça contra ele? Ou será que era uma coisa que ele mesmo, sabe? Qualquer pessoa do direito no primeiro semestre já saberia. Falar, não, eu não posso. O juiz Sérgio Moro poderia ser impedido de julgar o ex-advogado da Aldebrecht, Rodrigo Tacla Duran, não fosse o Ministério Público que, estranhamente, ocultou uma resposta da Receita Federal que investigou o acusado. Peraí. O Ministério Público, estranhamente, ocultou uma resposta da Receita. Só não vai me falar que é do COAF lá do Leonel, que o Deltan pedia umas olhadinhas, sabe, como que não quer nada. Informais. Há dois anos, pelo menos, a força-tarefa da Lava Jeta em Curitiba sabe que o escritório da Advocacia Azucoloto, do qual Rosângela Moro, esposa do juiz, foi sócia, era correspondente na cidade paranaense do escritório de Duran. Essa informação consta na resposta enviada pela Receita Federal ocultada dos autos pelo Ministério Público. Gente, olha só. O Ministério Público ocultou uma declaração, sabe, uma informação da Receita que falava, ó, o Tacla Duran, que você, Sérgio Moro, está aí no julgar, o escritório do Zucoloto, que sua mulher era sócio, você era correspondente, amigo. Você era correspondente. Não, sua mulher era correspondente. Desculpa. Eles eram correspondentes. Então, eu acho assim que existe um certo conflito de interesse, sabe? É difícil de imaginar isso. E aí eu pergunto, precisava o Ministério Público mandar uma carta para o Moro? Precisava o Ministério Público mandar uma carta para o Moro? Precisava? Ele não sabia? Ele não sabia que a mulher dele estava trabalhando para o Duran. Ele não sabia. E aí o Sérgio Moro julgou. O Sérgio Moro arquivou a delação do Duran. E o engraçado é que o Duran fala, com todas as letras, que ele pagou 612 mil dólares adiantados por Marlos Arnes, que eram advogados, tudo. Porque, segundo ele, o Zuccoloto falou que se pagasse 5 milhões de dólares, o Moro ia aliviar para o lado dele. E Moro julgou esse cara. Então, o Moro, que está aqui falando que não vai atuar em caso de potencial conflito de interesses, o cara estava nesse daqui. Que o cara, o escritório, que a mulher dele foi sócia, era correspondente do cara que ele estava julgando. E ele continuou julgando. Porque o Ministério Público esqueceu, esqueceu, ocultou, ocultou, ocultou. Palavras da veja. Isso daqui é Sérgio Moro, cara. Aí. Aí não, né? Sérgio Moro, Sérgio Moro. Herói, 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 herói. Aí você vê aqui, ó. OAB quer esclarecimento sobre novo trabalho de Moro. Até que, enfim, né? OAB está fazendo uma coisa que presta. Ele pediu aí, quer saber como é que vai funcionar isso daí, cara. Conta aí pra gente. Agora a coisa é certa. Lá de Washington, ninguém vendo. Ninguém vendo. O que os olhos não veem, o coração não sente. Aí não tem nem Verdivaldo. Nem Verdivaldo. O cara fala, ô Moro, chega aqui em casa. Vamos fazer um churrasco. Chega lá e fala, não, Moro, me ajuda aqui. Olha esse parecer aqui. Vem cá, papapá, tititi. Pelo amor de Deus, né? É um absurdo. Isso daqui é um absurdo. Se fosse o Romero Juca, entendi, é lobista, José de Silva. Agora, Moro, olha o papel. Se tornou um lobista, sabe, da área jurídica. E aí, olha só que interessante. Eu soltei uma informação, que acho que alguns de vocês já sabem. Mas o Arthur complementou. E eu falava o seguinte, ó. Alberto Youssef caiu no Banestado. O Moro soltou. Caiu no Petrolão. Moro soltou de novo. Semana passada, o Youssef caiu na Operação da Receita. Três vezes já. O Youssef. Sempre ele. E aí, eu digo que o Youssef é o case de maior sucesso de Sérgio Moro. Case de maior sucesso, galera. Maior sucesso de disparada. Moro faz Barroso defendendo o Batiste, sabe? Ficar com inveja. Quem é o Batiste? Batiste foi soltou uma vez. Moro realmente soltou aí acordões com o Youssef. Inclusive, olha só. Tem mais. A Operação Farol da Colina prendeu 63 doleiros. Moro foi o juiz que limpou toda a concorrência e deixou o Youssef monopolista do mercado resultante na Lava Jato. Lá no passado, teve a Operação. Tinha vários doleiros. Tinha, assim, vários e vários. Moro prendeu 63 e Youssef ficou de fora. Logo, Youssef ficou de fora. Não é estranho isso daí? Parecendo que criou um mercado. Um monopólio para Youssef. Não, Youssef. Eu vou te dar aqui a chave do mercado do dólar do Brasil. E, ainda que Youssef seja um nome, assim, gigante, e todo mundo vê o impacto que Youssef é, todas as pessoas do âmbito jurídico dizem que Youssef, do lado do Dario Messer, é, sabe, aqui, ó, é fichinha. É fichinha. É um bebezinho que está engatinhando perto do Dario Messer. Fichinha, imagina, né? Por isso que essa delação do Dario Messer também, né, as coisas não vão para frente. Mas tudo bem. Outra coisa aqui interessante, que agora é a Marta que compartilha, que complementa o Arthur, ela fala o seguinte, ó. Sérgio Moro, por que Maria de Fátima Stoker, doleira do Alberto Youssef, presa em um cárcere feminino em Roma, nunca teve projeção na Lava Jato? Por que o STF liberou o Youssef para voltar a operar? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Esse daí, gente, é o case de sucesso. Sabe quando você é um engenheiro, que você faz um portfóliozinho, um arquiteto, mostra os projetos que você já fez? Então, o Moro vai chegar, ó. Esse aqui é o Alberto Youssef, ó. Dá um Google nesse cara. Aqui, ó. Matei nos peitos, ó. Jogador, camisa 10. Foi pai aqui, ó. Pai, pai que estava lá jogando. E aí? Sou bom ou não sou? Esse daí é o padrão Sérgio Moro de qualidade. E aí, pessoal, olha só, né? Uma coisa foi tão absurda que até o Major Olímpio veio a público para falar que não conheço os termos, mas acho que ele deu um tiro no próprio saco e não no pé. Sabe? De tão absurdo que a coisa foi. E aí o senador, assim, eu disse Olímpio, as sequelas são piores. E o senador Rodríguez Randolphinho também critica a decisão. Hoje, o maior algoz da Lava Jato chama-se Sérgio Moro. Realmente, ele vai aí. Ele agora, realmente, ele vai conseguir acabar com a Lava Jato. Ele que tanto fala do Aras, ele agora vai garantir que a Lava Jato realmente não vai dar em nada. As empresas consigam recuperar tudo que é de direito delas. Sérgio Moro, né? Todo dia ele consegue cavar, sabe? A habilidade máxima de Sérgio Moro é cavar. Ele devia ir para a mina, porque ele é bom de cavar buracos, sabe? Vai lá, cava, vai trabalhar na mina, cara. Pega uma picareta. Todo dia que passa, ele consegue cavar e se afundar mais e mais e mais e mais. Mudando de assunto agora, falar sobre presidência da Câmara. Olha só, no dia de ontem, o Michel Temer deu uma entrevista, saiu lá no UOL, falou um monte de coisas, aquelas coisas assim, que é só encheção de linguística, encheção de linguística, mas teve dois parágrafos interessantes. A matéria era, Temer, Maia tem direito de disputar a reeleição da presidência da Câmara. Mostrando aqui logo de cara pela manchete que o MDB está completamente fechado com o DEM. Fechadíssimo. Valeu a Roça e o Rodrigo Maia, ou vão apoiar o Maia, ou o Maia, ou estão possivelmente, ou está buscando o apoio de Maia, né? Porque o Maia não falou que entre um dos seis candidatos, então já está puxando o saco de Maia, porque se o Maia não for candidato, quem sabe aí o Maia apoia o candidato do MDB, né? E olha só, em entrevista para a UOL, conduzida pelo colunista Thales Faria, o ex-presidente elogiou Maia, dizendo que ele faz um belíssimo trabalho no país. Aquele paninho, já realmente aquele jogo de cartas casadas. Aquela frente, né? Bem PSDB, MDB, que a gente já vem comentando há bastante tempo. Assim como o Columbre, concorda com a tese de que quem é presidente da Câmara e do Senado não exerce cargo legislativo, mas executivo. Essa é a tese deles para permitir a reeleição. O julgamento poderá ser interrompido se qualquer um dos ministros pedir para levar o caso para julgamento no plenário, o que levaria a um recomeço em sessão a ser futuramente agendada pelo presidente supremo Luiz Fux. E olha só que interessante. Eu achei isso aqui bem interessante. Por quê? Essa matéria sai no início do dia e também sai outras movimentações e eu não consigo entender porque ficou assim. É difícil saber quem foi que agiu primeiro. Se foi o PP ou se foi o Temer. O que é que está acontecendo? Mas você sabe, né? Na verdade, o Temer já sabia. Os corredores de Brasília, as coisas se movimentam porquê foi o que aconteceu. Veja só, o Temer está falando, talvez o julgamento pode ser interrompido, sabe? Se algum dos ministros levar para plenário. Interrompido. E se interromper, gente, isso daí vai dar ruim para o Maia. Por quê? Porque o tempo passa e quanto mais o tempo passa, menos tempo só vai sobrar para uma campanha. Ou seja, o Maia não sabe se ele vai ser o candidato e ele não sabe quem ele vai apoiar. Segundo o Maia, até dia 7 já sabem os resultados. Caso não saia o resultado até dia 7, aí vai começar os burburinhos. Pô, o Maia não falou que até o seu dia 7. O pessoal vai falar. Qual dos seis candidatos que o Maia falou lá? O Arthur, o Aguinaldo, o Aguinaldo Pereira, o Aguinaldo alguma coisa do PP, o Marcos Pereira do Republicanos, o Baleia Rossi, tem o Elmar, o Nascimento, eu acho. Sei lá, o pessoal. Quem já falou isso do pessoal todo aí? Olha de forma é corrente. E aí, Maia? Você vai apoiar quem? Não, vocês têm que se arranjar, mas você vai apoiar quem? Então, começa a ter menos tempo. Os grupos de esquerda, por exemplo, a esquerda vai perguntar, tá, Maia, ele falou que se ele fosse candidato, ele me prometeu essas comissões. Maia não vai ser o candidato, vai ser o Elmar. Elmar, que comissões você vai me dar? Que projeto você vai me dar para a Relatoria? Baleia Rossi, quem vai me dar? Então, vai começar uma dança da cadeira que vai ficar ruim. Tudo que eles não querem é que isso aconteça, que a coisa trave. Eles querem decidir sair o tempo mais rápido possível, ou seja, o tempo está contra a jogada do Rodrigo Maia. E aí você vê que saiu uma matéria no Estadão que o PP de Arthur Lira pede a Gilmar que retire do plenário virtual a ação que deve beneficiar Maia e Alcolumbre. Ou seja, exatamente o que o Temer falou. Pode ser interrompido. Eles estão pedindo para o Gilmar levar para plenário mesmo. E olha só, o PP do Lira, um dos redes do Centrão, apresentou um pedido ao Gilmar Mendes para retirar do plenário virtual a ação que discute a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara. A peça foi enviada ao gabinete do ministro há quatro dias do julgamento previsto para começar na próxima sexta, dia 4. A reportagem do Estadão revelou que a tendência hoje no plenário do Supremo é decidir que a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado é um assunto interno do próprio parlamento. Essa é a mesma posição defendida pela Advocacia Geral da União, a AGU, e pela Procuradoria Geral da República, que na prática abriria um caminho para a eventual reeleição dos atuais presidentes da Câmara. Essa é a questão, né? Não, vamos deixar lá, não sei o que, assunto da Câmara, e meio que está todo mundo nessa. Deixa aí para a Câmara o Senado decidir. Que tradução? Eles vão poder se reeleger. No pedido apresentado para o Gilmar, o PP justifica a necessidade de um julgamento televisionado por considerar o tema de elevada envergadura institucional. Isso daqui, gente, independente do resultado, é ponto contra o Maia. O Maia não... Isso aqui, o Maia não quer que isso aconteça. independente do resultado, se o pessoal vai liberar ou não, deu ruim para o Maia. Se isso daí for, vamos ver o desenrolar disso daí, né? Vamos ver. Isso vai ser interessante para a gente medir a força do centrão. Vamos ver quão forte é o centrão a ponto de, quem sabe, influenciar no STF. Será que ele tem essa força toda? Vamos ver. O PP pediu a Gilmar também para ingressar no processo como amigo da corte, o que possibilitaria ao partido elaborar memoriais para influenciar os votos dos ministros. Nos bastidores do Supremo, a expectativa é de que os ministros Gilmar Mendes, Alexandre Moraes, Dias Toffoli e o Cássio se alinhem no sentido de que cabe ao Congresso decidir sobre a reeleição. Ou seja, tem quatro votos a favor da reeleição. Fux, Barroso e Lewandowski tem a tendência a ir. Se for esses três, fecha sete. Por outro lado, Marco Aurélio, Farquim, Farquim, Carmelucci e Rosa Weber vão votar pelo não. O que está falando. Está quatro a quatro e três é que vão ser o fiel da balança. Fux, Lewandowski e o Barroso. O que você acha que vai? Eu acho que, gente, na real, o que depender do STF vão poder se reeleger. O que depender do STF vão se reeleger, cara. Eleito. Um dos temores do STF é o de que os nomes mais imprevisíveis e mais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro assumam o comando da Câmara e do Senado, o que poderia resultar em retaliações contra o Judiciário com a abertura da CPI da Lava Toga e até mesmo a votação de pedidos de impeachment de ministros do STF. Até agora, Alcolumbre tem resistido à pressão de senadores lavajatistas. Então, os lavajatistas não são do lado de Bolsonaro, mas, nesse momento, tem lá o Lazier Martins, o Oriovisto, que estavam realmente fazendo pressão, o lobby falou assim, mas, ô, e aí, Alcolumbre, não vai pautar o pedido de impeachment desse pessoal? Tem que colocar o pedido de impeachment, cara. E, realmente, o Senado fica nessa, né? Pô, cara, o Maia e, principalmente, Alcolumbre, os caras estão segurando, estão segurando, né? O Alcolumbre aí não deixou nenhum pedido de impeachment avançar, sendo que motivos não faltam. Motivos não faltam. Então, o negócio está andando muito, gente, está andando muito, andando muito. E aí, sai a matéria também sobre o Maia, que diz assim, Maia, de novo, não deixa claro se buscará uma nova reeleição. Ele nunca deixa claro. Sempre deixem aberto, né? Uma coisa é poder, outra coisa é querer. Isso não significa que eu vá disputar a reeleição. O STF vai ter que decidir. Isso é uma construção. Em seguida, Maia afirmou que precisamos construir uma frente de centro e que uma grande frente com um nome que gere consenso talvez seja o melhor para a Câmara. Questionado se o nome dele poderia ser esse nome, ele respondeu, a gente pode construir outro. Pode. Não significa que não vai ser. Segundo Maia, o próximo presidente da Câmara terá que demonstrar uma independência clara em relação ao governo federal sem impedir a tramitação de pautas importantes para o país. Tradução, né? Ideologia de gênero, linguagem neutra. Isso daí é o que eu acho importante, né? E você vê, independência do governo. Tradução, tem que ser alguém opositor ao governo Bolsonaro. Porque tanto a esquerda quanto a esquerda renovada e a nova esquerda estão aí firmes e fortes com seus projetos de frente amplas para derrubar a direita. Segundo Maia, o próximo presidente da Câmara a gente precisa desse perfil de diálogo, equilíbrio que garanta a independência da casa. A gente está vendo tudo o que está acontecendo. Por outro lado, só uma matéria onde você fica assim olhando porque um dos blocos hoje envolve PSL, PTB e PRÓIS. É o PSL mais da banda do Bivar, sabe? Que está rachado até porque o PSL de Eduardo Bolsonaro, Carol, Bia, todas as pessoas que vocês sabem vai votar no candidato do governo. E esse bloco do PSL que hoje é PSL, PTB e PRÓIS, o Collor, que é do PRÓIS, foi lá no Instagram dele para falar o seguinte, nas redes sociais, Collor diz que Arthur Lira é excelente nome para governador em 2022, como no lado do estado do Alagoas. Então, Collor sai em defesa do Lira? Será que isso pode mostrar um aceno para o candidato do governo? São mais alguns votos. A decisão vai ser no voto a voto, no voto a voto. Nas minhas contas, hoje, se o MET tiver todos os votos do DEM, MDB, PSDB, esquerda, ele conta já com 238 votos. 238. Precisa de 257. Está faltando apenas 19 votos para a Maia vencer. Nenhum voto pode ser desperdiçado. Nenhum. Então, vamos continuar olhando. E aí, isso é uma matéria que eu não sei até que ponto isso daqui é verdade, mas tem algum fundo de verdade que deve ser a questão da preocupação que o governo tem, porque é a cadeira mais importante da política brasileira a ser disputada nos próximos dois anos. Nada de mais importante é do que a presidência da Câmara. E vejam só, Bolsonaro que empenha o total em torno de Artulira. Jair Bolsonaro vetou dias atrás a ida de ao menos um ministro de seu governo ao exterior em uma viagem à Europa marcada para este mês. Motivo, quer que o governo esteja unido em dezembro para enfar o balão de Artulira em sua campanha à presidência da Câmara. Bolsonaro está empenhado em derrotar Rodrigo Maia, seja ele próprio seja ele próprio, seja o candidato que Maia apoiará. Eu acho que independente de qualquer coisa, se impediu, se não impediu, se vai ser o leiro ou não, vocês estão vendo. Bolsonaro está, sabe, olhando para essa situação com lupa e microscópio, juntos, assim, passando de perto, tentar ver o átomo dessa questão. É a coisa mais importante que pode acontecer em Brasília. Avançando aqui, falar da esquerda. Vejam só como são as coisas, né? Quem diria que iríamos ver Danilo Gentili mais uma vez trazendo coisas úteres na internet? Ele coloca aqui, sabe, quem te viu, quem te vê. Manuela Dávila, olha só, tá certo, Manuela. Reportagem recente, eleições de 2020. Manuela parabeniza Melo, mas lamenta ser alvo de baixaria e fake news. E aí o Rodrigo Gentili lembra o caso da menina que fez o desenho na barriga, né? Se cortou para falar, Domingo em Porto Alegre, uma mulher de 19 anos, blá blá blá, com inscrição ele não, levou chutes e socos e blá blá, toda aquela história, né? Ou seja, olha só, ela não apagou, 10 de outubro de 2018. Quem é que promove fake news? Quem é que promove fake news? Deus está vendo, viu, Manu? Deus está vendo. E aí o Gentili ele já trouxe isso daqui, trouxe a Samia Bonfim e ele vai lá e responde a ela, ele traz e já traz o print. Com licença, Samia, a senhorita deixou cair isso aqui. Realmente a senhorita, assim como Dória e Covas, está muito preocupada com as vidas. É uma santa, gente. Político é tudo biruta. Político do pessoal é biruta com torcida organizada. Aí você vai ver a Samia falando o seguinte, quer mais extremismo do que represar as medidas de contenção da pandemia por motivos eleitorais? Aí você vê, Boulos participou de sete eventos presenciais após saber que a aliada estava a Dodói. Campanha sobre a contaminação de Samia, na segunda e diz que só atos e ambientes controlados foram mantidos. Pô, Samia, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar, Samia. Que hipocrisia. Olha só, olha só, olha aqui, olha aí. Olha aí quem está na campanha. Ainda com o namorado, o Glauber Braga. Boulos, olha o cinquentão aqui do Boulos, olha, era um Dina no Papamóvel. Ah, esse pessoal da esquerda é difícil, né? É, é, é uma piada o pessoal da esquerda. E aí, você viu uma matéria ontem que vendeu só como suas coisas, né? Sai aqui do wall que você fala assim, ah, o que esse cara está falando? Flávio Dino, a direita venceu a esquerda nas eleições, mas Bolsonaro foi derrotado. Eu falei, peraí, como é que a direita pode vencer e Bolsonaro se derrotado? Isso não faz muito sentido na minha cabeça. E aí, a noite eu falo o seguinte, direita, desde quando você entrou de direita? Alguém tira os remédios, dá os remédios para Flávio Dino porque ele não está batendo muito bem, né? Aí eu fui ver a matéria e falo o seguinte, ó, o governador do Maranhão, Flávio Dino, avaliou hoje que, embora a direita tenha saído vitoriosa nas eleições municipais, em certa no domingo, o presidente Bolsonaro saiu derrotado, sendo parte que ele chamou de direita selvagem e anedótica. Se olharmos nacionalmente, não há dúvida que a direita venceu a esquerda, afirmou o Dino. Quando nós matizamos isso, olhamos as várias nuances que há no interior de cada campo político e vamos encontrar que o bolsonarismo, a antipolítica, as coisas meio caricatas, anedóticas, que prevaleceram em 2018 não tiveram muito espaço em 2020. Considera Dino e conversa com o colunista Leonardo Sakamoto. E, gente, ele aí está se referindo ao DEM, ao MDB, ao PSDB, como se fosse direita. E isso deu no aleatório, por quê? Porque não foi uma, não foi duas. Foram várias matérias que falavam o seguinte, não, é hora da esquerda se juntar com a direita democrática, com a direita liberal. E várias dessas matérias citavam, por exemplo, a aliança Flávio Dino e Luciano Huck. E o que ele está falando? Ele está lá mostrando, eu aceito, ele está vencendo, a direita, a direita dos meus amigos, a direita do Luciano Huck, a direita, Fernando Henrique Cardoso, é isso aí que é a direita. Olha só, né? A velha estratégia das tesouras. E o interessante é que foi o seguinte, devido a essa fala dele, gerou uma briguinha interessante na esquerda. Ciro Gomes critica a PT e diz que Flávio Dino perdeu a noção da realidade em análise sobre as eleições. Ciro afirmou ainda que o resultado do bolo em São Paulo, que terminou em segundo lugar, significa que agora é possível expressar para uma esquerda mais radical sem precisar explicar banditismo, contradição econômica, para cá a sua extraordinidade do desenvolvimento do país. Você aproveitou, né, para atacar o PT. Mais uma vez, o PT não é mais protagonista. Falou, a gente pode ser comunista para valer, amigos, não tem nenhum problema, o problema é o PT. Vejam isso, o problema é o PT e realmente, gente, o PT é o problema. O povo brasileiro não conseguiu entender muito bem, sabe, o que é comunismo, que o pessoal é comunista, que o PC do B é comunista, que o PSDB, cara, também é comunista. Está entendendo? O presidenciável avaliou ainda que o PT continuaria tendo problemas em conseguir sair vitorioso em pleitos se continuar insistindo na hegemonia do partido. Ou seja, cara, o PT não tem mais eles para liderar nada. Eles vão perder e vão perder no país inteiro porque não tem a capacidade, a humildade de compreender e se reconciliar com o povo insistindo nesse hegemonismo. Bom, cara, não dá mais PT, não dá mais. Os três candidatos que Flávio Dino sinalizava, ficaram fora do segundo turno e ele vai voltar com a camiseta Lula Livre? Essas pessoas perderam a noção da realidade do nosso povo. Ganhou o que soube interpretar com humildade o sentimento popular. Está vendo aí, né? Vai voltar com a camiseta Lula Livre. Flávio Dino, ele não quer largar, ele quer conversar com todo mundo, ele quer conversar com o PT, quer conversar com a direita, ele está tentando se fortalecer. Ele não quer largar a mão de ninguém. Ele não é besta de nada. E está jogando jogador camisa 10 porque, vejam só, diante de tudo que o Ciro Gomes falou, Flávio Dino, toda a pose, sabe, educação, vem a público e fala, não responderei ao Ciro por duas razões. Primeiro, tenho respeito e apreço por ele. Segundo, é minha contribuição para que o campo nacional popular caminhe junto. Não me cabe acirrar conflitos desnecessários. vejam só, se coloca como um diplomata, um cara que consegue conversar com grupos diferentes, sabe, sem gerar problemas, sabe, um cara maduro. Isso daqui, gente, ele ganhou. Meteu bolão, bolona. E o Hussein Calou, que faz parte da base de articulação do Luciano Huck, vem falar o seguinte, a sua postura é exemplar, governador. Parabéns por sua lucidez e grandeza. Partido Comunista do Brasil. O Hussein era tipo Felipe Martins do governo Temer. Realmente, era o assessor especial da presidência do Temer. Aí vem o Ciro Gomes, depois de tudo, dá a tréplica e diz, tenho muito estima e respeito pelo governador Flávio Dino. Se discordamos pontuamente na análise do momento brasileiro, em nada diminui minha vontade de construir o mais ampla possível uma generosa aliança de centro-esquerda que dê suporte a um novo projeto nacional de desenvolvimento. Então você vê como a esquerda age, vai lá, um toca a bola para o outro, gera a narrativa, gera o fato, aparecem na mídia, cavam a falta, ganham espaço na UOL, depois voltam e fazem as pazes, olha só como nossos líderes estão amadurecendo. Olha aí, olha como a coisa funciona na esquerda. E uma coisa bem interessante que aconteceu foi isso daqui. Essa matéria foi do dia 29, logo no início do dia, na madrugada, falava o seguinte, Brasil precisa retomar um projeto de desenvolvimento, saiu na Bonifácio. Isso aqui contava de um evento que teve lá, inclusive com a participação do Aldo Rebelo, como não, o cara comunista para valer, foi da década lá do regime militar. E aí nesse grupo lá, que teve lá um, como é que eu posso falar, foi tipo um mini congresso, nas apresentações, Casagrande afirmou que o Brasil representa uma grande tragédia para os jovens, já que o atual governo não tem qualquer projeto para eles, para os jovens. Esqueceram os jovens. O Brasil esqueceu dos jovens. Espera aí, eu acho que o governo está focado em criar empregos, independente se é jovem, velho, homem, mulher, sabe, gerar empregos. Gerar empregos é gerar empregos. E olha só que interessante, essa matéria sai, e aí, olha só o que saiu do dia de ontem, já no final do dia, 3h45 da tarde. CUT. Taxa de desemprego entre jovens bate novo recorde e chega a 31,4%. Sai ali, negócio com o do rebelo, um cara grande, influente dentro da esquerda, passa um dia, aí a CUT já solta a nota com a mesma narrativa. Aí você vê que o mundo sindical, o Estado também, olha só, taxa de desemprego entre jovens bate novo recorde e chega a 31,4%. E aqui foi um print do domingo, quando eu recebi aquela matéria, eu não trouxe a vídeo, teve umas coisas, mas quem me enviou falava o seguinte, você já sentiu que entre uma eleição e outra, o discurso será o emprego do jovem, o primeiro emprego, etc? Assim, os caras prendem o jovem numa referência circular e por consequência o seu voto. Vejam só, eles começam a falar que o governo não liga para os jovens, o governo não liga, não liga, não liga, não liga, não liga para os jovens. Aí o jovem está desempregado, vai ouvir aquilo, vai falar, pô, o governo não liga, mas a esquerda liga e eu quero emprego, então eu vou votar na esquerda. Então, eles constroem uma narrativa que é uma narrativa meio que positiva, você está promovendo algo que o jovem quer ouvir, não é aquela, ah, que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é corrupto, que Bolsonaro é rachadinha, não, você realmente atrai um grupo para o seu lado e quando você vê o pessoal que a esquerda vem trazendo, você fala, cara, interessante, e eu quero mostrar para vocês, a pessoa que me enviou, eu sou um comentarista, a pessoa que me enviou realmente é um analista político, ele cantou toda a pedra, eu quero mostrar para vocês o áudio que o cara havia me enviado no domingo, olha o que ele falava. isso aqui, cara, é a esquerda anti-nova-esquerda, isso aqui é a esquerda Putin, Aldo Rebelo é a esquerda Putin, entendeu? É a esquerda que, cara, não está ligando para a ideologia de gênero, não está ligando para nada disso, nego quer desenvolvimento, subsídio, etc, etc, Agora, presta atenção na mensagem que ele deixa no texto, que vai ser cooptada pela nova esquerda para bater no Bolsonaro. O governo atual não tem nenhum plano, nenhum plano, para inserir o jovem no mercado de trabalho. E esse vai ser o mote da galera da esquerda. Só que o governo atual não faz extinção de jovem ou velho. O governo atual quer gerar emprego. Então, guarde isso daí, cara, e se liga nessa matéria que está bem interessante. Está vendo aí, né? Gente, isso é interessante para vocês verem que existem algumas vozes na política brasileira que a gente tem que olhar de perto. Porque essas vozes têm força. O que eles falam repercutam. Você vê aí, olha a narrativa começando a se formar. Olha aí, os jovens, os jovens, os jovens, o Waldo Rebelo estava lá? É pessoa grande dentro da esquerda, pessoa grande. Presta atenção, existem pessoas que são chaves para entender, sabe, tentar mapear o que está por vir. E aí, falando só sobre a eleição aqui bem rápido mesmo, porque tem muita coisa para falar do Dória, o Vitor Hugo vem falar que o PT ficou sem nenhuma capital e no total voltou em relevância anterior a famigerada era Lula. Com o resultado de hoje ficou ainda mais caracterizado o derretimento da esquerda em geral. são fatos a serem comemorados por nós porque não serão ressaltados por aí. Tipo assim, ele falou assim que, peraí, famigerada era Lula, anterior a famigerada era Lula. Será que o PT realmente está assim? E aí, o Silvio Grimado responde, tipo assim, de forma bem básica, que é, de hora que eu sinto, eu não sei o que é que passa na cabeça dos deputados. Ele fala o seguinte, ô Vitor Hugo, se liga, o PT é o partido que mais ocupa cargos de livre nomeação dentro do Executivo Federal. São 587 petistas de filiação nomeados dentro do governo Bolsonaro. Esse gênio, como outros milicos, ignora a diferença entre vencer uma eleição e ter poder real dentro do Estado e ainda comemora. Gente, o PT continuou em muitos locais. Ele continuou em muitos locais. Vários foram removados, mas a coisa não é assim, não dá, vou me tirar todo mundo da hora pra outra, não é assim. O PT, só nesse nível, tem vários, vários. O próprio Bolsonaro diz, cara, tem gente ali que você vê, quer ou não, o cara é um funcionário. É a parte ali meio técnica, alguma coisa, que o cara já tá há anos naquela posição e sabe como é que toca o barco. Então, o que assinou é que o PT retrocedeu, fora segundo escalão, fora terceiro escalão, fora aqueles carguinhos que o pessoal do PT deu desde a era de Lula que até hoje o cara tá lá. Até hoje o cara tá lá. Então, o PT não retrocedeu a época anti-Lula, não. Acho que não é bem assim. E até o Silvio depois complementa de novo e fala, a esquerda continua mandando no país, mesmo sem ganhar as eleições, por meio do controle do Disp State, dos tribunais, dos ministérios públicos e das universidades. Eles controlam tudo, cara, tudo. E a direita continua desarticulada, a mofa dispersa, sem agenda, sem pauta, sem capacidade de mobilização e sem partido. Realmente, a gente precisa se organizar, mas, tudo vem mostrando, inclusive o que eu venho ouvindo, que Bolsonaro está tratando disso daí. Resolver a questão partidária. E aí, chegamos, gente, nas partes, mas assim, sabe, a gente dá, sabe que você está com tanta raiva, que você começa a rir de raiva? Foi isso aqui, Dória. Dória decide que todo o Estado de São Paulo deve regredir no plano de reabertura. E aí, antes da gente mostrar o que aconteceu na matéria, olha só, o próprio Dória. meu repúdio a mais uma fake news. Não vamos fechar o comércio ou endurecer as medidas de combate à pandemia após as eleições. Mais um absurdo que estão inventando. Estão inventando. Fake news. Será que o Dória realmente está inventando? Vamos ver aqui. Hoje eu não vou passar só o áudio, não. Hoje eu vou, inclusive, passar até o vídeo. Então, veja só. Está aqui. Vou botar aqui na câmera. Vamos ver aqui. aqui para vocês. Pode aqui organizar, bonitinho. Dá play aqui. Botar o microfone. Vamos ver aqui o Dória. Olá, pessoal. Eu venho aqui para desmentir mais uma fake news. Mais uma mentira. Depois das eleições, nós não vamos fechar comércios ou endurecer medidas de combate à pandemia. A pandemia está sob controle em São Paulo. Por isso, nós seguimos a pauta da ciência e da medicina. É a saúde que determina que nós temos que fazer aqui. Não é a política. Nós não agimos por pressão política ou por outros interesses. O meu repúdio aos que espalham esse tipo de mentira na tentativa de prejudicar a nossa gestão ou fazer um golpezinho às vésperas da eleição. A nossa gestão em São Paulo sempre lidou de forma transparente no combate à pandemia. Está bom, está bom, está bom, está bom, está bom. A gente já viu que você mentiu, o Dória já viu que você mentiu. Vamos lá, vem de lá, vamos lá. O que é que está levando? O que é que o Dória merece levar, cara? O Dória merece levar, cara? Cara de pau. Cara de pau. Mas é muita cara de pau do seu Jornal Dória, viu? Mas beleza, né? Segue o jogo. E vejam só, Dória diz que tomará medidas legais contra festas privadas no Réveillon. Medidas legais. O que é que o Dória vai fazer? O governo de São Paulo, o governador, falou aí, que vai reforçou que festas estão proibidas até o início da vacinação. Sem vacina, sem festa. Se vale para o Réveillon, meu amigo, vai valer para o Natal. O Natal. Natal é a festa mais importante da família do mundo. Do mundo. Não é hora de festa. É hora de celebração. Só poderemos voltar à festa depois da vacinação. Chega a rimô, né? Que rima... Meu Deus. A mudança interfere diretamente no funcionamento de comércio e serviços. Dória mudou muita coisa também nesse estado amarelo. A ocupação máxima permitida dos estabelecimentos vai cair de 60% para 40%. De academia vai cair para 30%. E o horário de funcionamento é limitado a 10 horas diárias e vai fechar às 22. Ou seja, os bares... Vai... Deu ruim. Deu ruim aí pra todo mundo. Esse daí é o governador João Dória. Deixa eu trazer o microfone aqui até mais pra perto aqui agora. Olha só como são as coisas, né? E aí, falando aqui no Rio de Janeiro, eu rogo, rogo a Deus que isso seja verdade. Eu imploro que isso seja verdade. Não é possível, cara. Mas o Eduardo Paes falou que, segundo ele, as medidas a serem adotadas serão terapêuticas em um primeiro momento. No primeiro momento, ele vai na boa. Ele não vai procurar fechar. Olha só. Eduardo Paes descarta lockdown. Eu realmente espero. Eu espero, sabe? Que ele reflita o seguinte, ó. Não. Eu acho que se eu não fechar, as pessoas vão gostar de mim e talvez em 2024 eu possa me releger. Então, eu vou tentar ser um bom prefeito. Eu espero de coração que o Eduardo Paes faça de tudo pra ser um prefeito que surpreenda todas as pessoas. Você acha que isso vai acontecer? Não. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu não acho que isso é possível. Saber a gente vê o que é política brasa todos os dias. Mas não custa nada sonhar, né? Não custa nada sonhar. Mas eu acho que talvez pelo menos fechar. Eu acho que o cara não vai fazer. Eu acho que existe possibilidade de ele realmente não fechar. E você vê uma atitude eu espero que ele realmente tenha esse tipo de atitude e não seja besta. O Paes recebe visita de Cláudio Castro e liga para Bolsonaro. Eu realmente espero de coração que ele ligue pra Bolsonaro e fale Bolsonaro, como eu posso ajudar a ser um bom prefeito? Eu sei que temos diferença um partido diferente mas eu quero ajudar o Rio de Janeiro. Porque isso, gente, é o que qualquer prefeito deveria fazer. Só que olha só como é a nossa realidade. A gente vive num país que é normal saber que a maior parte dos prefeitos não liga para as coisas. Não liga para o povo. Não liga para nada. Ligam para eles mesmos. É isso que eles ligam. Enfim, voltando aqui para os amiguinhos do Dória. Uma coisa que todos vocês sabiam. A direita toda já sabia. Mas um interessante mesmo porque toda a grande mídia mostrou. Porque olha só. Documentos obtidos com exclusividade pela CNN revelam que os amiguinhos do Dória conduziu de forma incorreta as fases iniciais do combate. Olha só. Não fizeram de forma correta. E aí o Diego relembra, olha só, na mesma CNN 18 de março. Eduardo Bolsonaro culpa os amigos do Dória pela pandemia. O embaixador aqui no Brasil repudia. Agora o Diego fala, vem cá, quando que o embaixador vai se retratar com o Dudu e se colocar em seu lugar. Eu também quero saber, Diego. Eu também realmente quero saber. E eu vou trazer a portada da Folha de São Paulo porque é muito gostoso. Você vê a Folha de São Paulo tendo que assumir isso. A Folha de São Paulo assumindo isso. Olha só. Documentos mostram que eles esconderam casos. Ah vá. Não é mais fake news. E viram só. Eles esconderam sobre o avanço e acumulou erros de gestão. E quem conseguiu esses dados não foi nenhum sai direito nem nada. Foi a rede americana CNN. Ou seja, não é fake news. Ainda não está claro por que artigos específicos foram selecionados ou como a fonte obteve os papéis. As informações foram verificadas por seis especialistas. Ou seja, ela foi checada por especialistas. Esse pessoal adora especialistas, né? Isso aí acho que muita gente já sabia, né? Nada novo. E olha só, o material mostra discrepância entre números oficiais em duas datas. Exemplo, em um período os oficiais falam que teve 2.478 casos e de acordo com a CNN o relatório total, real mesmo seriam 5.918 mais do que o dobro do número divulgado. Olha aí. As falhas no controle passam pelo excesso de bucacia do sistema de saúde e falta de equipamentos e lentidão no monitoramento de casos. mais importante é o Átila vim à pulpa. Você lembra do Átila defendendo? Você lembra do Átila defendendo a embaixada dos amiguinhos do Dória aqui no Brasil elogiando o Átila? Parabéns, Átila. Isso aí. Beleza. Boa. 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 Um relatório interno anterior ao surto feita em outubro de 2019 mostra que já havia problemas na área de saúde. Há reclamações por parte do CDC sobre a ausência de financiamento operacional. O orçamento inclusive estava 29% abaixo da meta atual. Em 10 de janeiro um dos documentos diz que durante uma auditoria e instalações de testes as autoridades relataram que os kits de testes estavam diagnosticando tipo assim ineficaz. Era ineficaz. Ineficaz e estava o tempo todo mostrando falsos positivos. Ninguém sabia ninguém sabia ninguém sabia E aí olha só um gráfico dos documentos sugere um número muito maior que pode chegar quatro vezes maior do que aquele divulgado. Ah, ninguém sabia também. Ninguém sabia. E aqui ó uma reconstrução das primeiras semanas mostra lá que teve vários problemas revela decisões que retardaram uma ofensiva coordenada de saúde pública contra o surto. Assim, o pessoal tomou não tomou assim, retardou a ofensiva eles não, porque aqui blá 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 sabe não não sei o que não vamos fazer isso vamos fazer aquilo outro aqui ó decisão do governo de bloquear o acesso baseando entrevista nas semanas em questão as autoridades silenciaram médicos e outras pessoas que estavam tentando alertar minimizaram risco para o público impedindo que 11 milhões de moradores da cidade soubessem que precisavam se proteger o governo escondeu quem iria imaginar quem quem meu Deus eu estou eu estou de boca aberta inacreditável inacreditável a não agir agressivamente para alertar o público os médicos desespecialistas de saúde pública o governo comunista perdeu uma de suas melhores oportunidades de impedir que se tornasse uma pandemia ah meu Deus né mas beleza ainda sobre o Dória aqui já mudando vejam só Covas poderá indicar dois conselheiros do Tribunal de Contas vocês estão vendo como não são os problemas né não é só um prefeito não é só lockdown olha só como política é algo complicado isso daí gente são aqueles cargos tipo STF STJ basicamente vitalício vai ficar até os 75 de idade e a Esté Papeano fala mas não é possível que ninguém avisou que o aparelhamento judiciário pelo tucanato era um problema enorme já agradeceram ao Zói Verde hoje por terem garantido a blindagem dos tucanos enquanto dilapidavam a base e aí o Douglas Garcia também do movimento conservador nosso deputado veio falar uma coisa que é o absurdo o absurdo o absurdo o absurdo o absurdo qualquer pessoa em sua consciência ia entender que ele fala o seguinte não é brincadeira ou força de expressão chegou até mim um ofício em que o Estado permite um encaminhamento de policiais militares presos a presídios comuns gente imagina um PM PM tudo que ele faz ele é preso e aí não manda ele pro presídio comum ficar com todo aquele pessoal que ele prendeu isso aí basicamente declara-se ao parceiro foi bom mas é isso aí tá na sua hora de partir dessa pra uma melhor partir pro outro mundo olha o tipo de coisa que acontece no Estado de São Paulo do João Dória né ainda sobre PSDB Fernando Henrique Cardoso veio falar criticar o conservador e falar que é perigosa onda conservadora é sempre perigosa tem que tomar cuidado eu sou contra quanto mais aberto social mais aberto e social mais social melhor sempre fui favorável que houvesse união entre os partidos o Brasil tem que forçar as pessoas a entender o jogo de poder se for possível fazer uma frente acho bom sou favorável disse Fernando Henrique olha só como são as coisas né e aí Covas copia Alckmin e mira independência do Dória isso é que é interessante porque teve uma matéria ontem do FHC que eu não botei aqui que falava assim que o PSDB precisa enterrar os seus esqueletos e ele citava do Aécio e do Serra mostrando aí que o Aécio e o Serra estão em uma situação tão suja mano melhor esconder esses caras inclusive o Serra está envolvendo a delação da Qualicorp aquela delação da Qualicorp inclusive a corretaria é interessante sobre o Moro assim que o Celso III que sabe de vários podros de Moro ele assume assim que o Celso III assume lá na Lava Jato o Moro foge do país coincidências mas enfim aí você viu ele defende o Alckmin e a mesma coisa que o FHC fez então parece aí que o FHC e o Cobras estão bem alinhadinhos bem alinhadinhos mesmo continuando aqui coisa interessante notícia boa dentre tranças o The Hit propôs outro projeto em um do Juno Amaral mas mais um para impedir a linguagem neutra na língua portuguesa e justificar dele também é óbvio é ótimo que é o que promover que a gente respeite a grafia fixada no tratado internacional vinculativo ao acordo ortográfico da língua portuguesa a gente é uma língua só a gente fez um acordo ortográfico internacional a gente vai mudar a gente vai estar frindo acordos temos que preservar nosso idioma nossa tradição perfeito não vai ter negócio de ideologia nem nada esse pessoal aí que é mais ideologia não vai ter do que reclamar ótima iniciativa parabéns The Hit é isso aí que eu espero de um deputado do nosso lado e aí isso aqui não é brincadeira o cara colocou lá carreta furacão eu sei que vocês gostam acho brincadeira eu gosto de ver também os vídeos lá o Homem-Aranha lá se jogando naquele cortada de perna todo mundo fofão cebolinha todo mundo vendo os trenzinhos aquele pessoal faz um monte de arte mas o hacker invadiu uma aula da USP que o Lewandowski estava e colocou a carreta furacão para tocar gente os dias vem passando e a quantidade de ataques hackers no Brasil continua a aumentar não regride continua a aumentar a cada dia isso aqui é seríssimo isso aqui é seríssimo seríssimo mesmo e você vê dessa vez inclusive ontem foi a vez da Embraer eles vieram a público falar a Embraer em cumprimento com a instrução da CVM informa seus acionistas é um mercado que sofreu um ataque cibernético aos seus sistemas de tecnologia da informação que resultou na divulgação de dados supostamente atribuídos acompanhando a madrugada do dia 30 de novembro no caso ontem gente o Renato mesmo diz o Brasil segue refém do ciberterrorismo dessa vez a vítima foi Embraer a empresa trabalha em projetos confidenciais que se vazados prejudicam a competitividade e o posicionamento da empresa foi necessário desligar os servidores e parte do backup foi acessado pelos invasores uma empresa de tecnologia de ponta imagina aí se ainda for o Zambiguinho do Dória aí aparece um avião igualzinho lá na Ásia baratinho tecnologia que a Embraer gastou milhões para desenvolver olha o que vem acontecendo no Brasil isso aqui é seríssimo vocês entendem porque eu falei para vocês que é o que eu venho estudando hoje em dia cara eu vou para essa área porque segurança digital é o futuro meus amigos é o futuro e a gente termina o vídeo de hoje com essa foto aqui Polícia Rodoviária Federal a polícia que mais dá prejuízo do mundo e dessa vez dá prejuízo para o PT parabéns PRF força e honra apreensão de armas ex-vereador do PT foi em cana foi em cana foi em cana e é isso pessoal fico por aqui e acharam o que desse formato mudei a posição da câmera hoje mostrando o teclado botei aqui o monitor de lado sei lá tem mais espaço para se mover acharam o que gostaram não gostaram dê aí sua sugestão dê seus comentários por hoje é isso obrigado a todos vocês que se tornam membro dos canais obrigado a todos vocês que curtem compartilhem os vídeos se inscreve no canal do Telegram a vez ou outra deixa um áudio lá se as vezes não chega notificação por lá sempre chega se inscreve lá no Instagram a vez ou outra também eu falo uma besteirinha estou fazendo inclusive um curso de cyber segurança fazendo junto com o pessoal lá na Twitch quem quiser procurar Twitch procura lá é o mesmo nome aqui do canal então por hoje é isso fico por aqui aquele grande beijo e abraço tamo juntos e valeu e valeu